Vamos lá, direcionamento detalhado dentro do Facebook. O que que é isso? É quando você quer pegar um público que ele tem algumas peculiaridades, tipo, ele gosta de azul e vermelho, mas não gosta de rosa. Enfim, alguma coisa nesse sentido. Vamos lá, vou dar um exemplo mais prático que você vai entender. Onde você vê isso? É aqui, público, tá? Dentro do conjunto vai vir um público aqui, ó. E aí, ó, você vai ver aqui, por exemplo, direcionamento detalhado. É nessa parte aqui. Deixa eu pensar em uma coisa. Ah, já sei, vamos lá. É vegetariano, tá? Pessoas que são vegetarianos, beleza? E aí, ó, observa o seguinte. Excluir pessoas ou limitar público. Nesse caso aqui, você vai excluir, excluir. Então, pessoas que são vegetarianas, mas excluir pessoas que... Deixa eu ver aqui. Alguma coisa que não seja vegetariana. Assim... Pô, caraca, eu vim falar carne. Nossa, é lógico que isso é vegetariano, né? Deixa eu pegar. Ah, tá, doce, vai. Alguma coisa que... Doce... Ah, tá. Achei, ó. Algo não doce. Então, o que eu tô fazendo? Pessoas que são vegetarianas, tá? Então, assim, de fato, não comem carne. E eu vim botar a carne aqui embaixo. E excluir pessoas que, além disso, também não gostam de doce, tá? Então, isso aqui é o que chama de direcionamento detalhado, tá? Uma coisa interessante é o seguinte, ó. Eu posso até colocar mais coisas aqui. Pessoas que são vegetarianas. Deixa eu ver aqui. Que gostam de... Que tem interesse. Pô, deixa eu ver se tem ioga, ioga, ioga. Tá aqui, ó. Ioga. Cara, tem vários iogas aqui, tá bom? Esse aqui é interesse. Esse também é interesse. Esse tá bem maior, ó. Esse aqui tá com 300 milhões. Caramba, muito grande esse. Deixa eu fazer o seguinte. Hum... Ah, já sei. Peraí, 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 peraí. Deixa eu tentar botar um Y. Hum... Olha, cara, que eu não sei como ele escreve ioga. Eu vou botar com Y. Vai, deixa assim mesmo. Eu vou pegar esse grandão aqui, esses 300 milhões e tantos aí. Enfim, é só um exemplo pra te mostrar que você pode se pegar pessoas com duplo interesse, ou triplo, ou quatro, ou cinco, ou o que você quiser, e escolher pessoas com um interesse, ou dois, ou três, ou quatro. Ou seja, essas pessoas aqui, esse público, né, ele vai ter um interesse em A e B, mas não em C. O A aqui é vegetarianas, o B é ioga e o C aqui vai ser algodão doce, tá bom? Então, basicamente, é isso que chama de público específico por detalhamento, ou direcionamento detalhado, detalhado dentro do Facebook, tá? Deixa eu te dar aqui só mais um exemplo, ó. Deixa eu... Peraí, peraí. Cara, é mais fácil pra mim fazer? Pra eu fazer algo que, tipo, já seja do meu mercado, né? Então, pessoas que têm interesse em marketing... Não, deixa eu ver aqui. Pessoas que têm interesse em WordPress, né, que é um criador de site, beleza? Deixa eu ver aqui, esse aqui, ó. Só que o WordPress, ele faz muita coisa, né, muita coisa. Então, eu quero excluir, ó, pessoas que têm interesse em... Deixa eu ver... Blog, que é uma das coisas que ele faz. WordPress, ou seja, em teoria, esse produto aqui seria o quê? Talvez o público de programadores, né? Cara, eu posso até, assim, deixar isso mais um pouquinho refinado. Como, ó, botando um outro interesse aqui, ó. Pessoas com interesse em PHP. Eu sei que você, talvez você não conhece o que é PHP, mas, assim, também eu não mostro, tá? PHP é uma chamada linguagem de programação. Então, como o WordPress, eu sei que usa PHP, o que eu tô tentando forçar aqui é o seguinte. Fala, Facebook, pega pessoas que têm... Não tem interesse em WordPress e PHP, tá? E não tem interesse em blog. Ou seja, eu tô tentando deixar mais claro que, olha só, cara, eu quero os programadores, os desenvolvedores, e não blogueiros, tá? Pessoas que contatam hospedagem, que pegam o domínio, contatam hospedagem, estam no WordPress e fazem um blog, tá? Então, isso aqui seria, em teoria, esse meu público, tá bom? Bom, é isso. Tem dois exemplos aí, nesse segundo aqui, eu achei que eu consegui me safar, porque já é um pouquinho mais a minha praia. Mas lá no Yoga, mandei uma alusão. Ó, é isso então, paz e luz. Se você gostou do vídeo, dá um joinha. Se teve dúvida, comenta abaixo. Taca o dedão nesse sininho aí, pra ficar ligado nos próximos vídeos. Paz e luz e até o próximo vídeo.